Gente, Ederaldo Pós-Porta aqui Venho humildemente Pedi um minutinho da sua atenção Pra votar aqui no nosso amigo Francis Malinzi Número 65888 Pra representar a classe farmacêutica Independente que sejam os auxiliares de farmácias Os atendentes 1, 2, 3, 4, etc Todos, mas pra uma pessoa de confiança E pra coisa mudar A gente tem que votar Francis Malinzi No número 6588 Gente, vamos colocar alguém pra nos representar Vamos fazer a força farmacêutica Com Francis Malinzi 65888